Você tem uma cor preferida da sua rena? Não, eu tenho. Eu gosto de comprar a castanho escuro. E pra ela, eu uso em todos os meus clientes. Porque com a castanho escuro, eu consigo chegar em todas as tonalidades na escala de marrom. Se você ainda não tem uma marca preferida, eu vou te apresentar a Face Beautiful. Aqui na minha região, ela tem um custo-benefício muito bom. Ela tá custando por aqui, na minha região, R$ 9,90. Em alguns outros lugares, ela tá custando R$ 16,00 e pouquinho, R$ 21,00. Mas também não passa disso, tá? Eu te indico essa rena. É uma rena maravilhosa. Tem uma fixação ótima e um custo-benefício também maravilhoso. Então, se você ainda não conhece, eu te apresento a rena e te convido a experimentar a rena Face Beautiful. E daí, eu gosto de usar somente a castanho escuro. Joyce, mas por quê? Vamos lá. Nós trabalhamos na sobrancelha, né? Nós trabalhamos numa escala de marrom, tá ok? E daí, não tem necessidade de você comprar todos os tons de marrom. Pra você conseguir chegar no marrom que você quer, tá? Com a castanho escuro, você consegue descer essa escala de marrom e chegar em todos os tons. Joyce, será que com a rena preta eu consigo fazer isso? Não, não vai conseguir porque o preto não está dentro da escala de marrom. O castanho escuro está dentro da escala de marrom. Então, com a rena preta, né? Da cor preta, você não consegue descer a escala de marrom porque ela não está. Joyce, com a castanho médio, eu consigo fazer chegar nesses tons? Você consegue do castanho médio pra baixo, mas você não vai conseguir chegar no castanho escuro, no mais escuro. Joyce, com a castanho escuro, eu consigo? Você só vai ficar ali paralisada no castanho claro ou até descer um pouquinho mais, né? Deixar um pouquinho mais claro. Só que você não vai conseguir chegar no tom de médio e nem no tom de castanho escuro. Então, quando você compra a de castanho escuro, você lá do topo, você desce dessa escala de marrom. Quando eu digo descer, gente, é descer pro mais claro, beleza? Ou se você entende, subir, enfim, é pro mais claro, beleza? Então, vamos lá. Como que você vai fazer isso? Eu comprei a minha rena castanho escuro. Se eu tenho uma cliente que gosta de uma sobrancelha bem expressiva, ou ela tem um tom de pele que eu precise usar o castanho escuro, eu vou deixar a minha rena agir por 20, 25 minutos ou até ela secar. Depois que a rena seca, ela não faz mais efeito, tá bom? Secou, você já pode retirar porque ela não faz mais efeito. Ou você pode deixar ela agir de 20 a 25 minutos, tá? Que é o tempo que você precisa pra deixar ela lá no topo, no castanho escuro mesmo. E daí, vamos supor que você tem uma cliente com uma pele um pouco mais clara, que você não quer chegar nesse tom de castanho escuro. Você quer um tomzinho mais claro do que isso. O que você vai fazer? Se na castanho escuro você deixou agir de 20 a 25 minutos, nessa de tom mais claro, se você quer um tom mais claro de rena, você pode deixar agir 15 minutos, que você vai ter um tomzinho mais claro que isso. Beleza? Ótimo. Joyce, mas eu quero um pouco mais claro que isso. Vamos lá. No castanho escuro você deixou agir de 20 a 25. Num tomzinho mais claro você deixou agir 15 minutos. Num mais claro ainda você pode deixar agir 10 minutos. Ou até tipo 8 a 10 minutos você pode deixar agir, que você vai ter um tomzinho mais claro do que o passo anterior. Joyce, mas eu tenho uma cliente que ela é muito branquinha. Mas ela é muito branquinha. Ela não gosta da sobrancelha marcada. Ela só gosta daquele susto, sabe? Que deixa aquele bem alinhadinho, mas nada muito marcado. Nessa cliente o que eu faço? Você vai deixar a sua rena castanho escuro agir de 3 a 5 minutos. É só o susto. De repente você vai botar de um lado, vai fazer o outro. Quando terminar aqui tu já pode tirar esse. Porque vai dar só um sustinho nessa cliente de pelinhos bem clarinhos, né? Da pele bem clarinha. Então recapitulando. Numa pele bem clarinha você vai deixar agir de 3 a 5 minutos. Numa pele mediana você pode deixar agir de 8 a 10 minutos. Um pouquinho mais escura você pode deixar agir 15 minutinhos. Joyce, quero chegar no tom de castanho escuro mesmo. De 20 a 25 minutos. Ou você deixa a sua rena secar. E depois que ela secar ela não faz mais efeito. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Eu espero que de fato você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Pra quem ainda não me conhece. Meu nome é Joyce Antunes. Eu sou máster em design de sobrancelhas. Sou micropigmentadora. Máster em micropigmentação. Sou... E pra quem ainda não me conhece. Meu nome é Joyce Antunes. Eu sou máster em micropigmentação. Senhor! Senhor! E pra quem ainda não me conhece. Meu nome é Joyce Antunes. Eu sou máster em design de sobrancelhas e micropigmentação. Já me segue lá no Instagram. Porque eu posto vídeos com dicas maravilhosas todos os dias. Me segue lá. E se inscreva no meu canal. Pra você ficar por dentro de todo o meu conteúdo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.